Antes de você pensar do quanto você pode fazer por dia, você tem que pensar o seguinte, quanto que você tem na conta? Você tem quanto na conta? A gente tem que falar em dólar porque no fórex é dólar, aí você converte 50 reais por dia. Então assim, pra esse valor eu quero fazer 50 reais por dia no fórego. O que você me indica pra eu não quebrar a conta? Eu diria que é o seguinte. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje o tema tá difícil pra mim. Hoje até é muito difícil pra mim, pô. Eu tenho que ensinar o 100 a ganhar 50 reais por dia no treino. Pô, é difícil demais pra mim isso aqui, pô. Porque, pessoal, ligado, eu Marcelo Boleta. Volta os vídeos anteriores aí, tudo que eu já posto. Me segue no Instagram que você vai ver como é que nós boleta. Mas me deram um desafio aqui hoje. Ó, pra vocês ver, o fórex é tão maravilhoso, é tão fantástico, que esse desafio é difícil. É difícil, pô, Marcelo, faz um vídeo me ajudando a ganhar 50 reais por dia. Pô, 50 reais, mas 10 dolinhas. Mas eu vou te mostrar que você pode ganhar mais, eu vou te mostrar que você tem um pouco, mas você pode ganhar mais, entendeu? E eu vou te mostrar que 50 reais por fórex é muito... E eu tô falando mesmo pra você que opera com conta pequena, entendeu? Eu já fiz alguns eventos aqui no YouTube, algumas lives falando sobre isso. Então participa de todas as lives que eu sempre dou dicas sobre isso. Eu sempre faço coisa bem interessante. Não perde nada aí. E eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, né? O cara que coloca ali, porra, pouco dinheiro. E ele consegue, né, rentabilizar um pouquinho mais ali. Até mais do que uma média de 50 reais por dia, por exemplo. Por exemplo, um cara que opera ali mil reais, por exemplo. 200 dolinhas. Quanto que esse cara pode fazer por dia? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte. Antes de você pensar no quanto você pode fazer por dia, agora vamos começar aqui, né, a clarear a tua ideia. Antes de você pensar no quanto você pode fazer por dia, você tem que pensar o seguinte. Quanto que você tem na conta? Você tem quanto na conta? A gente tem que falar em dólar porque no fora que você é dólar. Aí você converte. 50 reais por dia, eu diria que é o seguinte. Você tem que ter uma quantidade de mão que caso você tome um stop ali, essa mão não quebre a tua conta. Esse é o primeiro princípio. É a questão da mão confortável. Quando a gente tem grana, eu, por exemplo, né, a galera que tem mais grana e tal, a gente opera porcentagem, sacou? Então, por exemplo, a gente dá a dica sempre do cara que tá aprendendo, então é ele colocar ali 0,5 a 1% por operação. No máximo. Então, pra você fazer 10 dólares ali, você teria que ter uma conta, nessa regrinha, você teria que ter uma conta ali, cara, de pelo menos mil reais. Mil dólares. Pra fazer 10 dólares, concorda? Então, mil dólares, você vai ali arriscar 1% dos mil dólares, você teria os 10 dólares que, convertendo a 5 reais, você chegaria nos 50 reais. Mas mil dólares pra lucrar 50 reais, assim, dentro de porcentagem, se você for comparar isso com qualquer fundo por aí no mundo, isso é muita coisa, entendeu? É 1% ali por operação, é coisa pra caralho. Mas você consegue chegar num saldo, agora eu tô falando pra galera que não tem grana e tal. Se você tem grana, cara, protege seu dinheiro, irmão. É simples, protege seu dinheiro, opere com responsabilidade, entendeu? Ah, você tem mil dólares pra cima? Pô, opere com responsa ali 0,5, 1%, faz bonitinho, já tá numa renda legal. Agora, pro cara que não tem essa grana, ele tem pouco dinheiro, tem que espremer a laranja até chegar naquilo que, dentro da técnica, é um lote confiável pra você chegar nesse saldo. Resumindo, quando você entrar numa operação, se você tomar um stop, você tem que ter mais mãos pra jogar. Aquilo não pode ser um all-in, então você não pode colocar tudo pra fazer esse dinheiro. Então a gente vem descendo, por exemplo. O cara que opera, agora eu vou espremer muito a laranja. O cara, por exemplo, que tem 200 dólares, 200 dólares, ele tem 20 mãozinhas pra jogar ali se ele tomar um stop. Se ele fazer ali, mais ou menos ali, um pra um, entendeu? Ele tem mais ou menos ali, 20 mãozinhas. Ele tomando ali, você não vai tomar, se você tiver, você só vai tomar essa sequência de stop se você tiver operando errado. Aí é melhor você parar, estudar, ver o que você tá fazendo, refletir a sua rotina ali e voltar pro foco. Mas o cara que tá centrado, ele bate a meta dele e para, ele bate a meta da semana e para, entendeu? Ele faz o estudo dele de domingo certinho, o mercado abre no domingo e ele já começa a acompanhar. Ele tá ligado aonde que tá batendo nas linhas, tá batendo aqui, tá voltando lá. Ele tá acompanhando o mercado, entendeu? Ele tá antenado. Esse cara, geralmente, ele vai conseguir atingir o objetivo dele. Agora, se você operar aleatório, vai ser um pouquinho mais complicado, entende? Eu vou dar um exemplo aqui, pra uma conta de 200 dólares. Mas Marcelo, e menos? Cara, aí, ele já tá entrando numa questão meio que do... O cara com 100 dólares, por exemplo, ele consegue buscar 50 reais por dia, tipo, bater ali 10 dólares num dia. Você tá falando 10% de risco, você tá falando de 10% de risco. Você tem que, se você errar, assim, dentro da técnica, é muito difícil tomar uma sequência de, cara, 5 stops. É difícil pra car... Se você tivesse certinho. Mas é uma mão um pouco mais perigosa. Eu chego naquilo que eu acho que é o confortável, entende? Então, 200 dólares ali, o cara já consegue bater uma média de 50 reais por dia, buscando a média de 10 dólares ali por operação. Então, vamos imaginar esse cara com 200 dólares na conta, né? Por exemplo. Aí, ele tá numa situação aqui, por exemplo... Eu vou dar o exemplo da que eu mais gosto, né, cara? Que é o nosso Shaw SD, que é uma paridade que eu curto bastante e tal. Eu vou pegar uma situaçãozinha aqui, qualquer, que o mercado rompeu aqui canal de referência. Ele rompeu a zona neutra junto com a linha do Equador, que é uma confluência dentro da 5Mate. Dentro da minha técnica, eu tenho aqui uma expansão, tá vendo? Aqui a pernadinha de queda, então aqui teria um canal de referência e aqui uma zona neutra. Imagina o cara aqui operando o gráfico M1 e tal. E ele fez essa ordem. Pá, ele executou essa ordem. Automaticamente, ele foi lá e quis buscar o takezinho dele lá, né? Ele mediu o canal. E ele fez a ordem mais simples possível, que é aquele take de um nível, né? Antes de pensar no lucro, tem que pensar no risco. Essa aqui é uma operação que vai te dar, mas o risco não se mexe. Se o canal é esse, o stop tem que estar aqui embaixo. Então vamos puxar o stop aqui. O stop tá dando aqui uma média de 388 pontinhos aqui, tá? Vamos botar aqui o stop de 388 pontinhos. 388 pontinhos vezes 0,03, lote baixo, tá? Lote baixinho e tal. Isso aqui vai te dar uma média de 11 dólares e 64 centavos. O cara que tem lá 200 dólares na conta, ele abriu uma ordem e tá com um stop de 11 dolinhas, né? Por 11 dólares, esse cara, ele pode abrir mais ordem. Ele vai ter tranquilidade pra continuar operando. Se ele tomar um stop, ele vai ter mais mãos pra jogar. Ele tem várias outras mãos pra jogar. Ele tem, a gente tá falando de quase 20 mãos aí pra poder jogar. Então, fica mais tranquilo pra ele operar. Então, é um stop aceitável, entendeu? É um stop aceitável. Então, assim, pra esse valor, eu quero fazer 50 reais por dia no fome. O que você me indica pra eu não quebrar a conta? Cara, uma conta de pelo menos aí 200 dolinhas. Pra você não quebrar essa conta e operar seguro. Não adianta você ter ali 50 dólares. Ah, eu quero fazer 50 reais por dia. Pô, se você arriscar 11 dólares dos 50, pra quem opera faimente mesmo, lindona, é difícil tomar uma sequência aí de 4, 5 stop. Mas você não tem mão pra ficar trocando, entendeu? Pra ficar muito arriscado pra você. Uma conta de 100, você tá ali no meio termo, né? De ficar muito arriscado e ali tem um pouquinho mais de mão ainda. E os 200 e os 200 pra cima é a mão ideal da tranquilidade, de você ficar mais tranquilo e tal pra operar. Então, se você tem mais ou menos esse risco, teoricamente, se você busca aquele take mais simples, que é o take de um nível, né, cara? Isso já te daria mais ou menos aqui uma média de 375 pontos. 375.0,03, daria 11 dólares de lucro. 11,25. Ou seja, convertido aí ver 5.39, que tá o dólar hoje, a gente tá falando de 60 reais. Pô, 60 reais, o cara tem lá 200 dólares, né? O cara já tá lucrando 60 reais. Aí, se esse cara faz aí um trade por dia, tipo, vamos botar que ele não opera de sexto. Então, ele vai operar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, cinco dias. Vê cinco aí, esse cara tem 313 reais por semana. Estaria uma média de 1.212 reais no mês. Um salário mínimo já, um cara que colocou pouco, entendeu? O cara colocou 200 dólares, que dá mil e poucos reais. Ele conseguiu, num mês aí, fazer os seus 1.200 reais operando. Regrado, segura e com pouco dinheiro. E ainda não correndo aquele risco de quebrar a conta, entende? Ah, Marcelão, eu tô mais abusado, eu vou buscar um take de dois níveis. E é um take mais abusado ainda, tá vendo? O mercado vai lá matematicamente, porque a minha técnica é linda. Ó, pá! Aí, um take de dois níveis, irmão. Por isso que eu falei, buscar 50 dólares no Foros é pouquinho. É fácil, pô! É fácil, você viu que no vídeo ficou claro que até com pouco dinheiro você consegue buscar essa média aí e tal. É fácil. Mas você pode também ganhar um pouquinho mais, entendeu? Tem um takezinho ali de dois níveis, por exemplo. Eu te daria aqui, mesmo com uma conta pequena, de 200 dólares, por exemplo, te daria aí, pô, 707 pontos. Que operando aí no lote que a gente escolheu, 707 pontos vezes 0,03, te daria 21 dólares, vezes 5,39, que tal o dólar hoje. Daria 114 reais por operação. Nada mal. Pra quem busca takezinho de dois níveis e tal. Esse é o... Me deram um desafio difícil, cara. Porque pra quem opera 50 de lote, 100 de lote, pô, bota 100, 200, 300 mil de stop, voltar lá atrás e falar, mas se você operasse pra ganhar 50 reais por dia, como que você faria? Hoje eu faria isso. Eu teria uma conta ali de pelo menos 200 dólares e faria, teria muitos regrados ali. Um trade por dia, aí parava, bateu a meta da semana, já parou. Qual que é a meta da semana? Pô, bateu, parou. Não coloca a meta muito alta. O 3 take na semana tá bom de começo, entendeu? Então, mais ou menos, chegava nessa média. Como eu falei, 100 fica um pouquinho mais baixo, 200 fica no ideal pra não quebrar a conta. E a partir dali, você já consegue desenvolver um valor interessante. Beleza? Deixa o like aí, pô, de cama de Marcelo, eu tenho certeza que agora que vai ter gente aí colocando 200 dólares pra tentar fazer 50 reais por dia e não tá no GB. Normal, vocês estão começando agora, mas assim, percebe que tem como ganhar um pouquinho mais até. Uma operação mais elaborada, vamos buscar um take numa situação X e tal. Agora, se você busca lá um takezinho de um nível, aquele bateu, parou mesmo, tá ali rapidinho, curtinho, pá, saiu, cara, aí dá pra fazer fácil essa média aí de 50 reais por dia sem quebrar a conta. E outra, bateu 50, parou. Fez 50 reais no dia, parou, vai largar, vai tomar pinga, pega esse que eu tenho e vai tomar cachaça. Entendeu? Larga a mão e já era. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, é importante pra gente estar rolando aí, projeto Viver de Trade, dia 9 de outubro. Tá rolando uma sequência de live aqui no meu canal do YouTube, lives fantásticas, extremamente avançadas, né? E essas lives vão rolar até o dia 9 de outubro. Dia 9 de outubro vai rolar o projeto Viver de Trade aqui no meu canal do YouTube. E pra você não perder nada e assistir as lives anteriores, as lives anteriores tá lá no meu portal do aluno, tá lá no portal de conteúdo. Então, clica no botão aqui embaixo, vai lá pro portal de conteúdo, assiste todas as aulas anteriores. Se você é iniciante, tá lá o PDF também pra iniciante com todas as terminologias te preparando e também tem um curso lá que a gente gravou pra você, pô, um curso gratuito só pra iniciante também. Tá lá, então tem pra, olha o que que tem lá. Tem o curso pra iniciante lá, dele, um cursaço, lindo, lindo, lindo. Eu poderia cobrar fácil aí uns 3 paus, doce todo ano de graça. Tem o PDF e tem uma sequência de aula avançada, que essas aí eu poderia te cobrar facilmente 10 mil reais pra cima. Extremamente avançada. Então tem do básico avançado lá no portal de conteúdo. Isso que nem chegou o dia do evento ainda. Então vai acompanhando que dia 9 de outubro eu tô aqui em live no meu canal do YouTube e pra você assistir as anteriores e pegar um grande curso gratuito aí é só clicar no link, beleza? E corre, porque depois do evento esses cursos saem do ar. Então aproveita. Valeu? E aí Tchau. 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 Tchau.